É bola na rede, enfim, valorizar o São Paulo agora aí fazendo a contraternização. Não, o hábito apareceu a imagem ali com duas, do seu santinho. Isso é um detalhe importante, ele faz uma, ele eleva o seu pensamento, procura a sua proteção. Acho importante o lado emocional, espiritual. Não é que isso vai ajudar muito, né, se não fizer a mão mansa, mas pra ele é bom. Eu estava ao lado ali na hora do sorteio do Ricardinho, capitão do Corinthians e Rogério Ceni, e o Edilson disse pros dois o seguinte, vou dar todos os cartões que eu achar que devo e vou dar pra quem pedir cartão. Quem pedir cartão vai tomar primeiro do que quem fez a falta. Esse foi o recado final dele para os Ricardinho e Rogério Ceni. Você vê que a coisa já começa por aí? Não, é, que eu ia dizer o seguinte, é o alfacinha da arbitragem, né, quem não tinha um personagem que vivia dando cartão, ele é o alfacinha. Vamos lá, começa o jogo aqui no Morumbi. 180 minutos para a decisão do torneio Rio-São Paulo. Outros torneios regionais estão sendo decididos, começando a se decidir hoje. Em Salvador, o clássico local, o Bavi decidindo o torneio do Nordeste, Bahia e Vitória, o jogo já começou, a bola rolando. Já começou também na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, Atlético Paranaense, Grêmio decidindo o Sul-Minas e não começou ainda. Gama e Goiás que decide o Centro-Oeste. Aqui, bola rolando para São Paulo e Corinthians. São os primeiros movimentos do clássico paulista que vai decidir mais um título importante, que começa a decidir mais um título importante. Tentativa de lançamento do Belete. Aí, Ricardinho. Aparece lá atrás o Fabrício. Fica com a sobra para o time do São Paulo, o Fábio Simplício. Aí o Simplício domina. A bola passa pelo Lúcio Flávio e chega do Belete. Colocou bem para o Lúcio Flávio na frente e tentou. Cruzamento primeiro, escanteio do jogo. Subiu bem por ali o Lúcio Flávio, a torcedora gostou, a amiguinha do lado também. Primeiro dos movimentos ofensivos do time do São Paulo. Aí o Lúcio Flávio para a cobrança. Vem bola na área, jogou para a área, subiu por lá. Fábio Luciano para fazer o corte. Aí vai começar lá atrás o time do São Paulo. Vai começar mais atrás ainda com o Rogério Semi. É com a tranquilidade de sempre, com a habilidade que ele tem para sair jogando com os pés. Aí vem tocando o time do São Paulo. Amanhã, duas da tarde, tem convocação definitiva da seleção brasileira. O Luiz Felipe Escolar e o Filipão deixou aí, porque podia ter uma surpresa do vigésimo terceiro nome. Mas já não vamos colocar a pergunta para isso. Mas será que você acredita aí que pode existir uma surpresa? Pode aparecer uma coisa diferente? Mas já a gente vai colocar a pergunta para você. Aí vem o Corinthians. Bola no meio para a Ricardinho, o capitão fez o toque e Emerson chegou rasgando, tirando de lá. Galvão, quem chega para fazer o corte é o Anderson. A bola vem pela linha de lá. É lateral São Paulo de Galá. Surpresa não tem não, mas acho que vai ter decepção. Surpresa não tem, mas acho que vai ter decepção. Depois o Noronho vai ter que explicar. Você acha que vai ter surpresa, Casagrande? Eu acho que vai ter surpresa. Eu acho que pode pintar aí um lateral novo. Um lateral novo? Por acaso ele está jogando nesse jogo de hoje com a camisa número 8 do Corinthians? Eu acho. Eu acho que ele tem grande possibilidade. Rogério do Corinthians. Mas já vamos botar a pergunta. Será que você acha que vai ter surpresa? Sim ou não? Daqui a pouco a gente coloca. Aí vem bola na área do São Paulo. Esse aí que o Casagrande está dizendo. Esse que vai para a cobrança. O Casagrande está dizendo que pode pintar na lista amanhã. Será? Aí Rogério. Mergulhou por lá o Belete para fazer o corte de cabeça. A bola passou por baixo dele. Aí Rogério de novo. Entrou o trabalho lá pelo meio com o Leandro. A bola chega para David lá pela direita. Aí é o Gil. Não, é o Leandro. É porque eles mudam o número da camisa todo dia. Estou dizendo de propósito. O David não é. O Gil não é. O Leandro não é. Porque num campeonato ele joga com 7, 8, 9. No outro é 19, 18, 22. No outro 34, 75. Ei, futebol brasileiro. Aí o Emerson. Tem o domínio da bola. Toca mais atrás para o Jean. Sai jogando com o Gustavo Nery lá pela esquerda. Galvão. Vamos lá. Em relação a essa vaga na lateral direita na seleção brasileira. O Belete também está concorrendo a essa vaga. Ele disse que amanhã é o dia mais importante da carreira dele. E que está dando a vida para ir para a Copa do Mundo. É, o Belete teoricamente é o favorito, né? Porque ele foi convocado um bom número de vezes. O Paulo César foi convocado o Fluminense. O Rogério não foi nenhuma vez. Pode ser a surpresa. Pode não ter surpresa. O Rogério nunca foi convocado, mas trabalhou mais de dois anos com o Luiz Felipe no Palmeiras. Foram campeões, inclusive, de libertadores e tudo. Quer dizer, técnico que conhece bem o Rogério. Aí quando se fala de possibilidade de surpresa, aí começam a voar mais alto. Aí já se fala de Romário. Amanhã, duas da tarde. Quer dizer, teoricamente, você acha que ainda tem alguma chance para o Romário, Casagrante? Ah, eu não acho, não. Eu acho que o Romário está fora. Não, não é? Olha, o Rio vai ter um jogador convocado. Até porque seria incoerência total por parte do Filipão. Não me parece que ele seja uma pessoa incoerente. Duas da tarde, vamos ficar sabendo de tudo. E a lista já está fechada, está pronta. Desde sexta-feira, quando a comissão técnica se reuniu. Aí o Corinthians tocando. É a Copa do Mundo que vem chegando. Nós estamos aqui. Princípio do jogo que começa a decidir o torneio Rio-São Paulo. Mas já todo mundo pensando na Copa. Começa 31 de maio. Começa com o França e Senegal. E no dia 3, Brasil e Turquia. O Brasil encampem você na Globo. Aí vem o Corinthians Kleber, tenta o cruzamento. O Belete chega na marcação. O Kleber vai deixar ela passar para ficar com a cobrança de lateral. O Corinthians começa a jogada por ali. O Belete outra vez apenas cerca. O Gil tentava o domínio. Você está vendo aí o Edilson Pereira de Carvalho. Kleber. Simplício em cima dele. Simplício em cima dele. Era o Gil que estava ali em cima dele. Simplício via na sequência. Esse que vai na bola agora. Chega para fazer o domínio. Gira para frente de qualquer maneira. Lúcio Flávio faz bonito toque. Tenta o espaço. Quem chega é Vampeta. Outro que sonha com uma convocação ainda. Que se teve tanto tempo na seleção. E não se teve presente. As últimas convocações. Assim que a bola parar. Vamos colocar a pergunta para você. Para que você possa. Acessar a página de futebol da Globo. E dar a sua contribuição. Ou dar a sua opinião. Porque a essa altura a contribuição não vai mudar muita coisa. Está pronta a lista do Filipão. Aí o Jean. O Galvão. Isso é interessante. A lista está pronta de sexta-feira. Os jogadores sabem disso. Mas eles acham que jogando bem hoje. Fazendo gols. Fazendo uma grande batida. Pode mudar alguma coisa. O ânimo deles. Você vê até o Vampeta correndo. Para receber a bola. Não é só. Na final do Rio-São Paulo não. Aí também não é proibido ele mudar nada. É lógico. A lista é dele. E o jogador tem que acreditar mesmo. Tem chance. A lista é amanhã. Aí o Emerson sai jogando. Se mexe o time do São Paulo. Que se ressente. Claro. Do Kaká. Jogador de mais criatividade no time. Principal jogador do time do São Paulo. Principalmente depois. Da contusão também no França. Segundo o assessor de imprensa de Luiz Felipe. Ele estaria vendo este jogo aqui hoje. Não aqui no estádio. Obviamente. Para a televisão. Mas é este o jogo que vai acompanhar. Aí recebe o Kleber. Faz o toque na frente para Ricardinho. O capitão do Corinthians recebe tanta devolução com o Kleber. Aparece por lá. O Gil faz o toque mais atrás para Ricardinho. Ele busca o trabalho pelo meio. Lá pelo meio girou. O David tentando buscar. Jogador lá pela direita. Rogério. Outra vez o David e o corte foi feito. Lá atrás Fábio Luciano. Anderson é quem domina. Vamos aí passando dos oito minutos deste primeiro tempo. 0 a 0 São Paulo e Corinthians no Morumbi. Foi curto o toque do Anderson. Consertou o vampeta. A bola passou do David. Chegou no Rogério. O Leandro abre pela direita. Abre e recebe. Tanto o toque. A marcação vem em cima dele. Aparece por lá o Gil. Repita também a falta em cima do Gil. Fábio Luciano chegou atropelando ali o Gil. O Edilson Pereira marcou a falta. Deu ali um aviso. E o garotão torcedor do Corinthians. Ali parece que está meio com um cara de choro. É isso garotão. Vamos para nove minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Reinaldo. Quem trabalha é Emerson. O Gil mais atrás e o Corinthians só busca a marcação no seu próprio meio campo. Ali ele congestiona. Toma o espaço do jogador do São Paulo. O Adriano tentou. O Rogério cortou. O Maldonado dominou. E vai começando atrás outra vez o São Paulo. É normal essa postura do Corinthians em relação também aos outros jogos que as agredesas não estão muito. Todos ali agrupados da intermediária para trás. É, o Corinthians marca em bloco, se fecha, ele usa muito o contra-ataque. Eu acho que é normal. Você está prevendo uma pressão do São Paulo inicial e está tentando arriscar o contra-ataque na velocidade. Aí parte o São Paulo com o Gustavo Neri. Trabalhou para o Adriano. De novo o Gustavo bateu direto para o gol. Na rede pelo lado de fora. Apenas tiro de meta para o time do Corinthians. Copa do Mundo está na Globo. Itaú, seja cliente Itaú ou banco feito para você. Aí o Corinthians domina pelo meio. Rampeta. Atrasando a jogada lá pela direita. Outra vez Rampeta. Olhou a subida, viu? Esperto a subida do Kleber aqui na esquerda. Ficou livre. E pode puxar o Corinthians à frente. Ricardinho se mexe pelo meio. Vai encostando o Liano. Ele trabalha com o Gil. Gil e a marcação do Benete. Fez o top. Passou da bola o Kleber. Não conseguiu nada o Corinthians. Aí Simplício. Lançamento lá pelo meio. Na tentativa do Adriano. Quem chega para fazer o corte se antecipando é Fábio Luciano. Olha o Moraldo, Fábio Luciano. Não quis sair jogando atrás. Escondida não. Girou do outro lado para o Rogério. Maldonado vai chegando na marcação. Ele encosta a jogada com o David. Outra vez Rogério. Fica reclamando o jogador do Corinthians. Fica irritado. A torcida incentiva. E o Rogério está bravo ali. Aí o Kleber. 11 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Morumbi. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem que sai o campeão do Rio São Paulo. Estão jogando hoje. Gama e Goiás valendo pelo Centro-Oeste. Bahia e Vitória valendo pelo Nordeste. E Atlético Paranaense. E Cruzeiro valendo o Sul Minas. Aí o Dida sem nenhuma pressa. Olha o tempo que ele leva para devolver a bola ao jogo. Isso é o que eu estou dizendo que o Corinthians... Casagrande, Sérgio Noronha é normal. Se fecha mesmo. Joga no contra-ataque. Mas parece que está com uma preocupação excessiva em relação ao ataque do São Paulo. De se segurar. O Dida ficou tempão com a bola ali atrás. Aí vem o Kleber. Ricardinho pelo meio. Limpa bem a jogada. Buscou o jogo com o Leandro. Trabalha com o Kleber aqui na esquerda. O Gil vai para a área. O Kleber vai para cima do Belete. Tenta o toque por baixo. O Belete corta. Na sobra de Leandro. Aí passando por ali Fabrício. Descola o lançamento. Joga para a área. Na hora que o Jair ia subir. Ele foi tocado por trás pelo Gil. E no subiu do céu do chão o Gil estava a dois metros e não marcou nada. Copitou pela vantagem, Galvão. Eu, hein? Vantagem com aquela bola ali dentro da área. Aquela 100 quadro de campo contra-ataque do Corinthians. É que redunda mesmo. Aí o Corinthians de novo tocando. Rogério recebe. Fabrício. Três em cima dele. São Paulo aperta na marcação. Fica no chão o Lúcio Flávio. O Gil paralisa. Marca a falta. Falta que favorece o Lúcio Flávio. Hipertensão e adrenalina pura. Em três provas alucinantes. Hoje depois do Fantástico. Aí o São Paulo sai tocando. Casa Grande. Quando os times jogam assim tantas vezes em sequência. Jogaram duas quartas-feiras seguidas. Vão jogar hoje. Vão jogar no próximo domingo. Os técnicos ainda tem esse poder de achar alguma coisa que modifique. Que pegue o outro numa armadilha. Ou todo mundo já se conhece tão bem que isso não acaba não acontecendo. Eu acho que se conhece muito bem. Não acaba acontecendo. Depende muito do dia mesmo. Se uma equipe estreia bem. A outra estreia um pouco melhor. Usar aquilo que tem de melhor. O Corinthians eu acho que tem vantagem. Aquilo muda. Está sempre jogando com a mesma equipe. O São Paulo tem dúvidas ainda e conclusões. Por isso que eu acho vantagem. Mas não dá para saber mais coisa. Não tem o que esconder. Depende mais dos jogadores em campo no dia. Eu acho. Então lá vem o São Paulo de novo. Gustavo Neri. Olha o cruzamento. A bola passou pelo Dio. Vem chegando para o Adriano no outro lado. Kleber na marcação em cima dele. Aparece Belete. A bola foi mal tocada. Quem fica com a bola é o Gil ali atrás. Complicou a vida do Fabrício. Sobrou para o Adriano. Cruzamento para a área. Aparece o Fábio Luciano. Joga contra a linha de fundo. O pai gostou. O filho do lado também. Os dois torcem ali para o São Paulo. E o São Paulo tem escanteio. Aí vem bola na área. Gustavo Neri que é bom no jogo aéreo. Uma bola de cabeça. Está muito marcado por ali. Olha o cruzamento para a área. Subiu por lá. E tirou bem de cabeça o Fábio Luciano. O Corinthians vai tentar ligar o contra-ataque. É o forte do time do Barreira. Começa lá pela direita. Rogério toca no meio para a vampeta. Kleber já abriu aqui na esquerda. Ele tentou o lançamento para Ricardinho. Quem escorou. De cabeça foi Belete. Esse é o Lúcio Flávio. Está sempre no apoio nesse primeiro tempo o Gustavo Neri. Adriano recebe. Aparece outra vez o Lúcio. Reinaldo ainda não apareceu no jogo. Fabrício tira. Rogério domina. O Corinthians tenta sair no contra-ataque. Vai estar rifando a bola ali atrás. E o São Paulo tem o domínio do jogo. Complementando, Galvão, o que você comentou com o Casa Grande. O Corinthians e o São Paulo é o confronto que mais se repetiu no futebol brasileiro este ano. É a quarta vez que eles estão jogando. Olha a jogada para o Dio. Posição legal. Ele tem a chance. Abriu o pé direito. Fez a fita. Ficou no chão. É pênalti. Em cima do lance. Edilson Pereira de Carvalho marca o pênalti. O Dio recebeu. Teve a chance para chutar. Não chutou. Passou na frente dele o Fábio Luciano. Vamos ver de novo. José Roberto Reis. Foi pênalti. O jogador, no momento que gira, vamos aglomar. Ele virou de costas com essa perna direita, a esquerda dele. Ele derruba um lance difícil para arbitrar em cima. Aqui, ó. Esse pé aqui, ó. A perna direita foi quem deslocou o Dio. E o time do Corinthians não reclamou absolutamente nada. E a conversa ali na marca do pênalti entre o Belete e o Adriano. O batedor oficial de pênaltis é o Belete. Mas o Adriano que está arrumando a bola, né? Vamos lá. 16 minutos no primeiro tempo. Dida, que é pegador de pênalti. Lembra daquela fase da seleção que ele pegava todos os pênaltis? Naquela época do Luxemburgo, na Copa América. Era um pênalti atrás do outro. Todo frasso esses dias. Aí vamos lá, Adriano contra o Dida. Vamos para 16 e 30. Então, o Tony Zoarro vai partir o Adriano de pé direito. Ele e o Dida. A chance do São Paulo. Partiu o Adriano, bateu. Gol! É do São Paulo! Adriano, número 10 e quase que o Dida pegou. Passou ali embaixo do corpo do Dida. Ele foi do lado certo. Não conseguiu parar a trajetória da bola. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Aos 17 minutos deste primeiro tempo. 1 para o São Paulo. Gol marcado por Adriano. E quase que o Dida pegou, hein? Foi certinho na bola. Aí o Corinthians começa tudo de novo. Rogério faz o domínio. Os três atacantes se mexem. Aparece o Ricardinho, o homem da ligação. A bola chega no Gil. Kleber já abre aqui na esquerda. Por aqui recebe o Kleber. Leandro pede ali pelo meio. Ele toca outra vez no Ricardinho. Fez a proteção mais atrás. Fabrício. E o Corinthians vai começar outra vez com o Rogério. Quem aparece por lá? O Leandro. Aí o David. Tentativa era do Gil. São Paulo já corta. Fabrício toca a mão de cabeça. Aí o Gil. Atrás do Adriano, o homem do gol. Lançamento é mal feito, mas o Kleber falhou. Reinaldo botou para correr. Acompanha o Anderson. Insistiu Reinaldo. Foi para o chão. Os dois caíram. O juiz disse que não houve nada. E mandou seguir. Aí o Corinthians sai tocando lá atrás. Sai com o Rogério. Vampeta. A volta outra vez no Vampeta. Quem encosta por lá para receber é o Fabrício. Esse é o Kleber. Faz bom toque para frente. Girou bem o Leandro. Bateu o Fraquinho. E o Rogério Ceni fez a defesa. Fraquinho e o primeiro chute do Corinthians no jogo. 19 minutos quase. Primeiro chute. Jogo com três chutes a gol. Um deles o pênalti. A tentativa do Ricardinho apareceu ali para salvar o Gustavo Nery. São Paulo tenta ser rápido na saída. O lançamento é para Reinaldo. O Gustavo Nery encosta. Vai para a Sá. Reinaldo prende. Prendeu demais. Acabou perdendo. Aí Fabrício. Sai com o Rogério ali pelo meio. Quem recebe é Vampeta. Leandro. Tem gol por aí, hein? Tem gol por aí nas decisões regionais. Olha o ataque do Corinthians. Antes de Ricardinho e Rogério Ceni tirou. O gol é do Goiás. Olha só fora de casa. Cleir faz um para o Goiás. Zero para o Gama. Goiás é um dos times com a melhor estrutura do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Um time que não tem um tostão de lida. Aliás, tem muito dinheiro em caixa. Estrutura, campos de treinamento. Aí vem o Corinthians. Kleber tenta o lançamento. Olha só como o Berlete chegou ali. Abusando. O Giz acabou dando a falta. O Berlete empurrava por trás. Me faz sinal aqui o Wright. Aí o Fabrício. Vampeta. Anderson lá atrás do Liba. Vamos colocar a pergunta aí. Aquela da convocação que a gente deu uma aquecida no começo. Vamos lá. A lista de Filipão pode ter uma surpresa? Sim ou não? Casagrande acho que sim. Noronha acha que não. Wright, você acha que sim ou que não? Eu acho que não. Inclusive, a seleção está mais ou menos definida por todas as convocações que o Filipão fez. Ele tem critério e ele tem bom senso. Galvão. Aí vem o time do Corinthians. Leandro toca de lado. Casagrande acha que sim. O Wright que não. E o Noronha acha que vai ter decepção. O que você acha? Surpresa sim ou não? Vote aí. Aí o Corinthians trabalhando a bola com o Rogério. César Augusto vai falar já já. Aí Vampeta. Leandro. Rogério aparece. A tabela do Ricardinho com o Rogério. Aportou por baixo da marcação. O Maldonado tomou a bola. Aí o Chileno vai saindo da Vinando a jogada. O Ricardinho vem por trás e comete a falta. Copa do Mundo. Tá na Globo. Guaraná Antártica. Original do Brasil. Como botar fé? Copa do Mundo vem chegando aí. O futebol vai se aquecendo. Vai esquentando. Cada vez o torcedor mais vai se ligando no futebol. Vai se preparando para as emoções da Copa do Mundo. Dia 31 de maio. Começa a Copa do Mundo com França e Senegal. Dia 3 de junho. Brasil e Turquia. Todo mundo ligado. Todo mundo de madrugada. Seja ligado na Globo. Torcendo para a seleção brasileira. Seleção brasileira que começa o trabalho. Rogério na próxima segunda, não essa, a outra. Duas segundas à frente. Portanto, no dia 13, em Barcelona. Aí, Rogério. Trabalha o Corinthians ali pelo meio. E a Globo já vai junto com a seleção brasileira. Já vai esperar a seleção brasileira lá em Barcelona. Dia 18 de maio tem Brasil e seleção da Catalunha. Dia 25 tem Brasil e seleção da Malásia. Não sei porquê, mas tem. Aí vem o Corinthians pela esquerda. Gil. Leandro. Rampeta. Ricardinho é quem domina. Gira o lance aqui pela esquerda. Kleber vem para encarar a marcação do Belete. Isolado. Estou achando estranho essa coisa do Corinthians. O Casagrande vai falar já já. Forte do Corinthians sempre foi o Kleber aqui. O Ricardinho com ele. O Gil com ele. O Kleber está ficando sozinho em Casagrande. É, hoje não está funcionando não. Está estranho mesmo. E depois desses dois, três anos, é a primeira vez que eu vejo um jogo do Corinthians que não funciona. A aproximação do Ricardinho, do Gil e do Kleber. Por aí que eu estava dizendo se o treinador ainda tem alguma coisa. Será que o Parreira resolveu mudar o jeito de jogar? Vai ter uma surpresa? Não acredito. Não acredito também não. Eu acho que o Corinthians está um pouco desgastado. Muitos jogos importantes nesses últimos tempos. Aí dá uma queda de resistência mesmo. Agora que está estranho, está, né, Noronha? Tipo inoperante, né? Não consegue sair, não consegue criar, não consegue chutar ao gol. E, frequentemente, atrasa a bola para o goleiro do Dita porque não tem opção de jogada. Aí o Dio brigando pela bola. A sombra do medo, Lúcio Flávio. Reinaldo parte, Lúcio Flávio domina, tocou no Reinaldo. Abriu para o Dio, chegou de novo. Aí vem ele, ele, o Dita não bateu para o gol. Não fez gol no São Paulo ainda, porque atacante que não chuta em gol, a bola não entra, né? Ah, mas ele não, ele está com um trauma, né? Porque o Dio foi artilheiro aí, acho que no último, dois campeonatos brasileiros lá atrás. E voltou hoje, comemorou muito o pênalti que ele sofreu, então ele está meio assustado. Ele está ainda sem confiança para bater no gol. Chegou na cara do gol, ele, o Dita, e não bateu para o gol. Fez 12 jogos no São Paulo, 6 como titular. É só a torcida do São Paulo que faz festa do Morumbi. O São Paulo joga melhor, o São Paulo ganha por 1 a 0. E vamos para 25 minutos deste primeiro tempo. Adriano para a cobrança, jogador fechado, subiu o Dita e fez a defesa. Já já nós vamos refusar o gol do São Paulo para você. Porque tem uma dúvida aí se não do pênalti, o jogador estava impedido ou não, hein? Tem gol por aí. Aí o Corinthians vem. Ricardinho tenta o lançamento, apareceu o Benjão para fazer o corte. Olha aí, Bahia 1 a 0 em cima do Vitória, gol de Nonato. Tremendo a fonte nova. Bahia e Vitória estão decidindo. A Copa do Nordeste. Anderson empatou para o Gama. 1 a 1, Gama e Goiás. Segue 0 a 0, Atlético Paranaense. E Cruzeiro, e aqui 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Mas você no show do intervalo vai acompanhar tudo isso. Aí você vai vendo o Nelsinho. Passamos dos 25 minutos nesse primeiro tempo, 1 a 0. Leandro vem buscar. A enfiada de bola com o David lá pela direita. Ficou isolado por lá o David. Foi para cima dele a marcação do São Paulo. Aí o Gustavo. Sai tocando errado. Gobeou, demorou. Rogério, malandro, esperto. O Dio cortou. Aí Simplicio. Faz o toque pelo meio. Vamos lá, recebe o Adriano, botou na frente para Reinaldo. Ele, a marcação. Corinthians, a marcação do Anderson. Já apareceu Fabrício para fazer o corte. Já recupera o São Paulo. Lúcio Flávio de novo. Com o Dio, saiu. O Dida foi para o chão. O Dida foi na bola para fazer a defesa. Vamos aproveitar. O Dida está sentindo ali. Vamos aproveitar e vai jogar a bola pela linha de lado. Vamos ver o lance do gol do São Paulo. Se existia um perdimento ou não. Parece que nenhuma dúvida, né, Wright? Nenhuma dúvida. Esse lance agora é o lance dessa defesa, né? Essa jogada agora foi perfeita. É, esse é o dessa defesa. Vamos ver o lance do gol, né? O lance do gol que originou o pênalti. É, o lance que originou o pênalti. Vamos ver? Porque aí já é complicado, hein? Vamos ver. Hora do toque. Aí, agora. Nesse ponto aí. Aí não tocou ainda. Um pouquinho mais para frente. Aí, a bola já andou. É aí mesmo, Wright. É o lance que, na minha opinião, pela posição do jogador, ele está na frente se tiver até 30, 40 centímetros adiantado. Lance complicadíssimo. Na hora aqui, eu não tive essa precisão. Como não tem também o assistente, no caso, é o Walter José dos Reis. Lance complicadíssimo. O pênalti não se discute. Agora, o tirateima é fundamental para isso. Lembrando ao amigo que o assistente, o hábito, não tem o tirateima. Bom, o hábito, o asco, a bandeirinha não tem. Não tem câmera que para, não tem super slow, não tem tirateima, não tem nada. E tem, me parece, você que faz parte das comissões aí. Olha aí, foi 26 dias para a Copa do Mundo, para aquilo que eu estava dizendo. França e Senegal, dia 31, depois dia 3, Brasil e Turquia. Tem recomendação toda o bandeirinha que, em dúvida, deixa correr. É isso, Wright? É, isso foi uma recomendação que foi feita há oito anos atrás, no sentido de promover o maior número de gols. Eu discordo, eu acho que tem que ser preciso. Achou que é a marca, nem todo mundo vai acertar 100%. A minha opinião é essa. Agora, um lance extremamente difícil. Realmente, o tirateima, com certeza, vai mostrar aí uns 20, 30 sentidos na frente, que, visualmente, é impossível se detectar isso. Recuperado o Dida. Felizmente, nada de mais sério. Porque o Dida que atravessa a grande fase de novo, seguramente vai estar na lista do Filipão amanhã, duas da tarde, amigo. Se liga aí. Galvão, em relação, mais uma informação em relação à seleção brasileira, o médico da seleção, o doutor Runco, ligou para o médico do São Paulo, o doutor Sanches, para saber sobre o Cacá, como estava a recuperação do Cacá. A resposta foi bastante otimista, que o tonozeno do Cacá ainda está inchado, mas ele está se recuperando muito bem. Portanto, o interesse aí do departamento médico, pelo menos. Olha aí o lance de outro impedimento, esse foi agora. Quer dizer, a preocupação do Zé Luiz Runco, ele ligou para o médico do Barcelona, para saber do Rivaldo, ligou para o médico do São Paulo, para saber do Cacá, ligou para o médico do Bayern Leverkusen, para saber do Lúcio. Então, são jogadores que, teoricamente, tem nome garantido aí. A dúvida seria o Cacá, porque não esteve na última convocação. Mas, já que nós falamos tanto aqui que o Filipão é coerente, por uma questão de coerência, ele teria que convocar o Cacá. 29 minutos. No primeiro tempo, 1x0, São Paulo. Lá vem o Corinthians, como ele gosta, no contra-ataque. Pode ser agora. Quando partiu, arriscou, limpou, bateu de pé direito, não passou, perdeu para ninguém e perdeu o lance. O David foi a loucura lá pela direita. O Leandro prendeu, prendeu, não abriu no David. E já é o São Paulo que vem de volta. Aí o recuo para o Dida. Se enrolou ali o Dida, mas evitou bem a saída de bola pela linha de fundo. Aí o Dida, uma vez, levou a mal, uma história. Estão querendo acabar comigo, porque disseram que eu não sei. E a bola saiu, ó. Porque disseram que eu não sei jogar com os pés. Ele também não é obrigado a jogar com os pés. Ele tem que ser goleiro. Agora, que não sabe, não sabe. É, e o pessoal que fala é porque tem o direito, né. É um comentário de um jogador que tecnicamente com os pés sendo goleiro não funciona muito bem. Aí o Ricardinho. Weber. Aí Fabrício. Aí pelo meio o Van Petty. Olha, é bom lembrar que não tivemos nenhum cartão amarelo, hein. Trinta minutos. O juiz agora tem o poder de decidir o campeão. Em caso de empates ou vitórias alternadas com a mesma diferença de gol. Então não tem nenhum cartão amarelo. Ricardinho botou na frente bonito o lance. Lá veio o Corinthians. Contativa outra vez do Leandro. A marcação em cima dele. Ele deixou ali a perna. Perdeu o lance. Deixou a perna. Cometeu a falta. O jogador do São Paulo caiu. Sentiu. E a falta está marcada. Copa do Mundo. Está na Globo. Topper. A chuteira mais desejada no país da Copa. Aí você está vendo o Gustavo Nery. Será que a gente já tem tirateima para aquele lance do gol? Porque o Wright parece que está enxergando aqui, rapaz. Ele está com a trena aqui. Ele disse que ia dar entre 20 e 30 centímetros de impedimento. Depois desse lance aí nós vamos mostrar para você o que o tirateima decretou. Mas quem manda o juiz? E o juiz decretou que era pênalti. O pênalti foi cobrado e o São Paulo também deu 1 a 0. Aí o Dida tem o domínio da bola. 31 minutos. 1 a 0 São Paulo. Tem gol por aí. Tem gol por aí. Samir faz o gol para o Vitória. Treme de novo a Fonte Nova. 1 Bahia 1 Vitória. Aí o Gil. Chega Belete por baixo. Chega firme. Chega bem na bola. Faz o corte. O Arthur está dizendo que o último jogador a tocar foi o Gil do Corinthians. E foi mesmo. A imagem deixa claro. Aí o Ricardinho, capitão do time. Gil. Acabando o jogo. Recebe. Falhou o simplício. O Corinthians tenta partir. Tenta melhorar no jogo. Vem o Gil aqui pela esquerda. Tentaria de fundo. Emerson em cima dele. Chega também. O Belete atropela o Belete. Toca por baixo com o bico da chuteira da bola. E cede o escanteio. O Emerson foi lá. Cumprimentou o Belete. Está aí o Emerson. E o escanteio favorita. Inreconhecível. Não consegue chutar. Não consegue criar situações de gol. São Paulo está até com a certa facilidade no contra-ataque. E a torcida do Corinthians agora acorda. Aos 32 do primeiro tempo que ela finalmente acorda. Aí Rogério vai para a cobrança. Vem bola para a área. Quem tocou foi o jogador do São Paulo. O Jean tocou ali de cabeça. Subiu, cabeçou para trás. Deu um susto no Rogério. Acho que é sintomático. Dá a melhor análise para o problema do time do Corinthians. E a torcida do Corinthians. A Japa Casagrande fala. Ele viveu essa experiência como poucos. Jogando no Corinthians. Aí Rogério bateu fechado. Rogério se ele sai. Como a torcida do Corinthians fica quieta. É que a coisa não está boa, né, Casagrande? É, a coisa não está legal. Quando a torcida do Corinthians está quieta. Ela sente que falta alguma coisa. Não só o Corinthians não está jogando bem. Que não está faltando disposição, raça no jogador. Porque ela vibra o tempo todo. Normalmente. Mesmo que o do Corinthians está mal. E hoje ela está vendo a equipe apática. Aí o Dio. Decisões demais também, né? Aí o Belete. Faz lá uma graça. Faz uma jogada. Toca no Dio. Faz mais uma finta. Vem bola para a área. Chance do São Paulo. Não está valendo mais nada. Não vale a finalização. Não vale mais nada. Foi dado falta ali na pequena área, Raíte. Foi o temendo do árbitro. Houve um empurrão do jogador do São Paulo. Vamos acompanhar a vez para perceber. Esse momento aqui, ó. O jogador do São Paulo não vai na bola. Gira o corpo de lado. Demonstra claramente. Não quero jogar. O árbitro perfeito pegou a falta. E uma frase do Parreira hoje, escrita. Ele dizia assim. O Corinthians está tendo que matar um leão a cada três dias. Exatamente. Ele disse isso na sexta-feira, Galvão. Dizendo o seguinte. Que a torcida teria que ter paciência caso o alvo não desse certo hoje. Aí vem o Kleber. Outra vez ele recebe. Outra vez o Ricardino encosta. Quarte é feito. E o lateral é do Corinthians. 34 minutos. São três faltas cometidas pelo São Paulo e sete pelo Corinthians. Não é um número tão grande assim. Será que é por causa do cartão amarelo? Ninguém reclamou no pênalti, Raíte. Tem pouca falta. Eu acho que o cartão amarelo contribui para isso. Mas um outro detalhe importante. Tem que se ressaltar que não só no Rio e São Paulo. É o critério certo ou errado dos cartões. Na Copa do Brasil, os jogos têm sido sem falta. Têm sido jogos bonitos. Como nós gostamos de ver futebol. Futebol sem falta. Pouquíssimas faltas. E hoje é um exemplo disso. Vamos a 35 minutos do primeiro tempo. O Ricardinho vai meter na área. Por lá o Fábio Luciano. Por lá também o Anderson. Aí o Ricardinho no capricho jogou para a área. Passou por todo mundo. A melhor chance que o Corinthians teve no primeiro tempo. Veja que o Gustavo Nery vai subir e não alcança a bola. Olha lá. Ele não achou a bola do Gustavo Nery. Depois ela passou, a torcedora foi junto, foi junto, foi. E se decepcionou. Aí o Rogério. Outra vez vem bola na área do São Paulo. Aí o lançamento do Rogério. Subiu livre. De cabeça, Fábio Luciano. Em dois momentos, o Corinthians teve duas chances em duas bolas altas na área. Essa, o Fábio Luciano subiu sozinho. O Reinaldo, que normalmente o atacante vem para marcar a subida do zagueiro. O Reinaldo, o Reinaldo olhou, não fez nada. É, Fábio Luciano é bem mais alto, veio de trás. E o atacante, na realidade, ele não saiu marcar, né? Ele ficou olhando a bola, porque ele está acostumado a fazer gol. O atacante olha a bola. E zagueiro olha o homem. Então, o Reinaldo deixou o Fábio Luciano livre. É complicado para o atacante. Tem gol aí na Fonte Nova. Sérgio Alves, dois para o Bahia, um para o Vitória. 36 minutos, um São Paulo, zero Corinthians. Agora, é importante se diga o atorcedor do Corinthians, é o seguinte. Não está jogando como em outros jogos, mas em alguns outros jogos, ele também não jogou bem, mas ele aproveita muito bem os erros dos aniversários, hein? Tem feito, construído vitórias algumas de virada, sim. Lá vai o Corinthians. Isso quer dizer o seguinte, galera. 36 no primeiro tempo, tem jogo no primeiro tempo, tem todo o segundo tempo, e o Corinthians tem força até para virar. A frase é sua e perfeita. Tem que começar de novo o Corinthians. Estabelecer um outro estilo de jogo no primeiro tempo, ele não conseguiu se livrar da marcação de São Paulo. Está melhorando agora, nos últimos minutos. Aí o Kleber. Lançamento para a área. Aparece por Lajean para fazer o corte. A sobra é corintiana lá pela direita. Quem recebe por lá é o David. Atrás vem o Rogério, dá o apoio. O Kleber já ficou livre na esquerda de novo. Ele passa pelo meio com o Ricardinho. Marcação dura do Maldonado em cima dele. Ricardinho abre o espaço. O Maldonado tira por baixo. É bom jogador esse chileno. E aí a marcação do Vampeta, bola escapulil lateral do São Paulo. Copa do Mundo está na Globo. Antártica com o Antártica é mais gostoso. Aí sai o Emerson. Descola o lançamento. Bola da frente para o Lucio Flávio. A bola corre mais que ele. Vai pela linha de fundo. E atira de meta para o Corinthians. 37. Já está na hora da gente começar a fechar aquela pesquisa, aquela pergunta que nós deixamos aí. Você acredita? Você acredita que o Felipão vai? Pode ficar alguma surpresa aí? Na convocação amanhã às duas horas? Sim, 72%. Não, 28%. O que será? O que será que passa na cabeça do torcedor? Nós até falamos disso, né? Tem gente viajando longe, achando que vem Romário por aí. Foi opinião na minha nossa aqui, pelo menos. Que não há chance, seria uma incoerência do Felipão. Casagrande acha que pode ter uma surpresa e a surpresa seria o Rogério. O Noronha acha que vai ter decepção e o Haidt acha que não vai ter surpresa nenhuma. Aí vem o Corinthians. Duas horas da manhã sai a convocação. Aí o Kleber. Está chegando a Copa. Fabrício aparece. Transa a jogada com o Rogério. Pelo meio o Ricardinho tocou bem na frente. Rogério Senni sai para fazer a defesa. Ainda tem um tirateima ali do gol do São Paulo. Já já a gente mostra. Toca errado o Dil. 39 minutos no primeiro tempo. Daqui a pouquinho o show do intervalo. Vamos ter três gols aí. Por enquanto no Bavi. No Bahia e Vitória. A 0x0 entre Atlético Paranaense. E Cruzeiro na decisão do Sul Minas. Na Arena da Baixaba. Vem Curitiba. No Paraná. E aí vem o Corinthians de novo. O timão vem ao ataque. A bola pelo meio do Leandro. Puxou mais atrás. Vampeta. Aparece o Kleber. Vai chegando mais. O Corinthians arriscou. Bateu para o gol. A bola passa. Rogério Senni diz que é dele. O Jean deixou passar. O Rogério pegou. E já sai ligando o contra-ataque. Sai com o Belete aqui pela direita. Bom o lançamento para a Reinalda. Bem no jogo o Belete. Reinaldo gira. Toca para Lúcio Flávio. São dois do São Paulo contra cinco do Corinthians. Só agora vai chegando o time do São Paulo. Vai chegando com o Belete. Vale o simplício. O São Paulo quer mais administrar essa posse de bola no final do primeiro tempo. Gustavo Nery. Arriscou de longe. Bateu para o gol. A bola passou. Vamos ver o tiratema daquele gol do São Paulo. Na questão do impedimento. O Reit disse que ia apontar entre 20 e 30 centímetros. 27 centímetros. Está bem de vista aí. Está com uma treina legal aí. A linha clara e escura facilita bastante. Mas há irregularidade. Quer dizer. O impedimento aconteceu. O Valde José dos Reis não tem a precisão que nós temos com a eletrônica. E o pênalti aconteceu. Mas partindo de uma jogada irregular que há um impedimento. E nós temos que apontar isso. Aí o Ricardinho faz o toque de lado. Fabrício recebe. Puxa o Corinthians à frente. Faz o trabalho com o Gil aqui pela esquerda. 100 jogos no Corinthians e 14 jogos sem marcar. Aí a tentativa do Gil. Já recuperou Simplício para o São Paulo. Já sai tocando com o Belete. Reinaldo parte aqui pela direita e Gil lá pelo meio. Outra vez o Belete. Se mexe o Gil. Está impedido. Voltou. Saiu do impedimento. E aí o Belete lançou onde ele estava impedido. Aí não... Ele não vai se encontrar com a bola nunca. Você acha que o Belete está bem? Eu não acho que dentro do que ele joga do momento está bem, sim. Olha lá o Corinthians. Rogério Semi. Salvando o time do São Paulo. Aí o Corinthians vem chegando. Tem o Cardinho. Tem o Kleber. Abertura com o Gil. Cruzamento para a área. Se enrola a defesa do São Paulo. O Gil está valendo. O Maldonado chega para o corte. Quando o Belete está bem. Quando a gente sabe que o forte do jogo do Corinthians é em cima do lateral direito do aniversário. E ele está dando conta do recado. A partir desse momento ele está bem. Se você perguntar na hora que derrubasse a maldade. Lá vem o São Paulo. Lúcio Flávio. Tocando o meio para o Gil. Puxou atrás. Maldonado. Gira para o meio. Adriano domina. Tem um espaço. Bateu para o gol. A bola vai para fora. Diga, meu amor. Só para dizer para você que o Felicão também acha. Aí as torcedoras do São Paulo. Quando ele está dizendo que o Felipo acha. Deve se achar que ele joga bem. Porque ele tem convocado sempre. Aí o Diga. Vai ser convocado amanhã. Ah, tá aí o Noronha. Porque a dúvida é essa, né? O Casagrande abriu a chance de uma convocação do Rogério. Nesse caso o Belete não seria convocado. Então, estão claras as opiniões aqui. O Casagrande acha que vai ser o Rogério. Ou o Noronha acha que vai ser o Belete. Você vai saber às duas da tarde. Aí vem o Ricardinho. Aí o Rogério domina. Outra vez o Ricardinho. Foi puxado pela camisa. Simples puxou ali pela camisa. 42. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo. Imperdível show do intervalo. Vamos ter os gols de Bahia. Vitória os melhores momentos aqui. De São Paulo e Corinthians. Aí lançamento para o Kleber da esquerda. Dio vem na marcação. Kleber chega com a bola. Encara a marcação. Faz a finta. Belete aparece. Ele cruza. Simplício tira. Vamos ter uma matéria especial do Filipão. Filipão vai mostrar. Filipão é muito católico. Devoto. Você vai saber onde é que ele vai buscar forças. Onde é que ele alimenta a fé que tem. 43. Copa do Mundo. Tá na Globo. Em Bratel. Quer se dar bem? 21 todo dia. Dá para terminar aí o primeiro tempo. Vamos para 43 e 30. Ele deve dar alguma coisa, né? Tivemos pênalti, né? É, o pênalti atendimento ao Dida. Depois, naquele choque. Dois minutos? Está de bom tamanho? Eu acho que de dois a três minutos. Eu daria três minutos. Em função da paralisação por causa do Dida. Vamos ver. Ele já avisou. Ele estava ali fazendo o gesto. O jogador do São Paulo botou a camisa para dentro do calção. Aí o Kleber. Sai jogando por lá o Anderson. Toca para o Fábio Luciano. Vampeta pelo meio. Aí o Corinthians toca ali atrás. Kleber faz o toque. Já domina Simplício. Adriano recebe pelo meio. Se mexe na frente Lúcio Flávio. Adriano faz o domínio. Lúcio prende a bola. Toca para Reinaldo. Daí para Gustavo Neri. O São Paulo claramente fica esperando o final do primeiro tempo. Quer levar essa vantagem para os vestiários. Mas tenta uma subida. O lançamento para o Dio. Apareceu lá fazendo o corte do jogador do Corinthians. E o Abdo, apesar de ter caído por lá. O Fabrício. Caído meio feio. Foi o Fabrício ali. Caiu meio feio. E mesmo assim, deu falta do jogador do Corinthians, Wright. E foi porque ele salta sobre o adversário. Ele não permite que o jogador, o adversário, suba em direção à bola. E a falta foi corretamente marcada. Deu um minuto. Está econômico. Nem eu nem você. Está econômico mesmo. Porque só o dia daqui foram dois minutos de paralisação. Mas o pênalti... Aí vem a cobrança de falta em favor do São Paulo. 45 minutos. 22 metros à distância. Para o Adriano, ele pega bem. Ele bate bem de pé direito. Aí partiu o Adriano, pé direito. A bola subiu demais. Foi pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Vai terminar o primeiro tempo. Ele prometeu o jogo até 46. Nos outros jogos de decisões de torneios regionais. No Paraná, 0x0 Atlético Paranaense e Cruzeiro. No Distrito Federal, 1x1 Gama e Goiás. E em Salvador, o Bahia vai ganhando vitória por 2x1. Aqui 1x0 São Paulo em cima do Corinthians. E já já o show do intervalo para você. Tem mais uma chance no finalzinho do primeiro tempo. O Corinthians, o Parreira está pedindo... Olha o sinal do Parreira. Aqueles jogadores dentro da área. Para meter essa bola lá. Que ele sabe que vai terminar o primeiro tempo. Veio tocar aqui atrás. O Corinthians vai tocar a bola aqui. Vai terminar tocando a bola por aqui. Já vamos para 46. Não saiu dali. Vampeto, São Paulo marca. O Corinthians ainda não conseguiu sair daquele espaço. O Juiz resolveu dar mais tempo. Passamos de 46. Olhou para o cronômetro. Aí o Gil botou na frente para o Kleber. Cruzamento, bola para a área pela linha de fundo. Saiu, foi para a linha de fundo. Imediatamente ele ergueu o braço. E terminando o final do primeiro tempo. 1 para o São Paulo. Gol de pênalti. E aí? Vem tocando o time do Corinthians. Recomeçando o jogo no segundo tempo. Aí o Corinthians tocando. O Corinthians é o mesmo do primeiro tempo. Eu conversei com o Barreira. Ele disse, olha, minha definição foi a seguinte. Faltou alegria. Nunca jogamos tão apáticos. Foi isso que eu perguntei para os jogadores do vestiário. Por que que estava faltando essa alegria? Vamos ver. O que que muda então no espírito corintiano? Já que não mudou nenhum jogador. E o São Paulo, César Augusto, muda alguma coisa? São Paulo também é o mesmo do primeiro tempo. O Sinho gostando do time. Pedindo para tocar a bola. E atenção com o Kleber na esquerda. 1 a 0 para o São Paulo aqui contra o Corinthians. 2 a 1 para o Bahia em cima do Vitória. 0 a 0 no Atlético Paranaense. E Cruzeiro. Que são as decisões regionais. Estava 1 a 1 o jogo Gama e Goiás. Vamos ver alguém que passou à frente aí. O Goiás. Vamos ver quem é que passou à frente aí. Ah, o Gama. Gama 2 a 1. Então o Gama 2 a 1 em cima do Goiás. Lá atrás bate de qualquer maneira o jogador do São Paulo. Aparece Fábio Luciano. Faz o toque de lado. Rogério é quem domina. O Campeta trabalha ali pelo meio. A tentativa é o Corinthians lá pela esquerda. Por lá o Gil. Faz o toque para a área. Falhou o Emerson. A bola passou. Se atrapalhou o Jean. Rogério. Aí Ricardinho. Girou bem. Tentou o espaço para o Chão. Olha o Corinthians. Chega o 9 gol do empate. Gool! É do Corinthians! David número 18. Ele bateu. Rogério Ceni tocou na bola. Pegou no jogador do São Paulo e foi para dentro do gol. O Emerson começou a lambança quando furou. E depois ele que botou a bola para dentro do gol. Tudo igual no Morumbi. Um para o São Paulo ou para o Corinthians David. Faz aí o gol do Corinthians. E vai mudar um pouco essa história desse jogo, hein? Será que é isso que o Parreira dizia? Que o time jogou sem alegria no primeiro tempo. O Casagrande voltou com mais alegria. Quer dizer, muito pouco tempo, né? Três minutos. Mas dá para ver o Corinthians pelo menos com motivação diferente? Ah, o Corinthians foi para cima. Fez a jogada principal. Caiu de toque de bola. Funcionou. O David é o melhor atacante do Corinthians nos últimos jogos. Aí vem fazendo gols. Eu acho que é artilheiro da Copa do Brasil também no São Paulo. Lá vem o Corinthians de novo. Olha o cruzamento. Olha a bola para a área. Chega o Rogério pelo outro lado. Aperta o Corinthians. Botou na frente. Tentou bater cruzado o Rogério. A sobra do Gil. Kleber vai passando. Ele faz o toque para Kleber. Chega o Kleber. Cruzamento para a área. Domina Ricardinho. Girou o Ricardinho. Olha o Corinthians. Olha a chão. Se Rogério salva o São Paulo. Ô Felipe, vem cá. Você diz que vem trazer sorte para o São Paulo? Parece que não está sendo assim, não. Eu retiro o que eu disse, Galvão. Falei que eu vinha trazer sorte, mas acabou de começar o segundo tempo e já tomamos um gol. É melhor eu ficar bem quietinho aqui. Está certo. É melhor acelerar a salva. Ver o jogo e ficar quieto. Tudo igual no Morumbi. Aí, Reinaldo. Simplício faz o trabalho. Bola pela direita. Lá vem o Gil. Cruzamento. Ela passa a verdade. É o seguinte, hein? O jogo é outro, amigo. Está parecendo massa aqui. O jogo está a 300 por hora. O jogo é outro, Gilmaro. O Corinthians está se aproximando muito mais com o início do primeiro tempo. A jogada de conjunto está aparecendo. Com isso, o chute é oportunidade. Olha só, o Corinthians agora sai perigosamente sempre. O David é o artilheiro corintiano na temporada. Já marcou 15 gols. Esse foi o quinto dele no Rio São Paulo. No Rio São Paulo, o artilheiro é Ricardinho com 6 gols. Aí, quem recebe é Gustavo Nery. Domina Adriano. Está jogando lá atrás, Jean. Agora é o São Paulo que começa a atrasar a bola para o goleiro. Vê como mudou o jogo. Aí o São Paulo sai tocando. Se assustou com o gol que o Corinthians fez e com a chance no segundo que o Rogério Ceni salvou. E diminui o ritmo. A torcida do Corinthians que estava quieta no primeiro tempo volta a fazer a festa. Outra vez no Morumbi. Sendo exatamente o termômetro. Tira na febre do time aí. Aí pelo meio, trabalho simplício. Parte por lá o Lúcio Flávio. A enfiada de bola é boa. Lá vem São Paulo de novo. Belete, olha o cruzamento. Olha o Adriano a chance do gol. O Dida salva. Adriano de novo. Jogou pra fora. Que jogo, Adriano. Que coisa boa. Cinco minutos. O Rogério Ceni acabou de salvar o segundo gol do Corinthians. Agora o Dida acabou de salvar o segundo gol do São Paulo. Eu estou espantado com a evolução que o Dida teve nos últimos meses. Ele atacou o Adriano. O Adriano dominou a bola. Ele não ficou no gol esperando para ver o que o atacante ia fazer. Ele correu diretamente para cima em direção da bola nos pés do Adriano. Ele está fazendo isso todos os jogos que algum atacante adversário chega à frente do gol. Aliás, até por questão de justiça nesse caso aí. Os dois. O Rogério Ceni no lance anterior. Se ele pudesse parar depois e colocar junto. O Rogério Ceni no lance anterior. E o Dida agora os dois atacaram os atacantes. Eles foram para cima do atacante. Eles esperaram a definição. E só salvaram os gols por isso. Aí domina o São Paulo. Lá vem de novo o Belete. Saiu do gol o Dida. Antes dele. Aparece por lá o Gil. Estava lá atrás. E o Belete fica irritado. Passamos dos seis minutos. Aí a briga pela bola. O Lúcio Flávio está por aí. Nós estamos falando do Dida. E estamos falando do Rogério Ceni. Porque nós vamos colocar já já para você a pergunta do segundo tempo. Dida e Rogério Ceni. Dois goleiros que devem estar na lista do Filipão amanhã. Qual dos dois, na sua opinião, pode ser mais importante para o seu clube nesta decisão do Rio-São Paulo? Que é um reflexo já para o trabalho deles na seleção brasileira. Aí o Rogério. Quem assistiu ao treino do Corinthians ontem ficou mesmo de boca aberta. O Dida fez um gol de bicicleta, Galvão. Naquela brincadeira de dois pontos. Olha. Aí o Lúcio Flávio. Toca de lado. O Rogério aparece. Faz o domínio. O juiz paralisa e marca a falta. Isso é que é surpresa, não é Rogério, não é Alex na lista. Surpresa é o Dida fazer um gol de bicicleta. O Lúcio Flávio deixando o lance aí. O São Paulo tocando lá atrás com o Emerson. Sete minutos o segundo tempo. Gustavo Nery. Adriano recebe. Aí Gustavo Nery. Faz o trabalho simplício. O trabalho é do Dio. Beletti. Botou na frente para Lúcio Flávio. Marcação em cima dele. Ele faz o cruzamento. Passou. No meio pelo Reinaldo. O Rogério tira bem o lance da área. E o Corinthians vai tentar ligar o contra-ataque. Vampeta bota para frente. Descola o lançamento lá na esquerda. Por lá quem recebe é Gil. Aí para cima na marcação. Pisou na bola. Partiu para cima do Emerson. Buscou a linha de fundo. Fez o cruzamento. Subiu o Jean. Fez o corte e meteu pela linha de fundo. Oito minutos de jogo bom, amigo. De um lado e do outro. E a torcida do Corinthians acorda definitivamente no Morumbi. Hoje apenas a primeira parte dessa decisão, hein? No próximo domingo. No dia em que a seleção brasileira viaja. Ou os jogadores que vão ser convocados amanhã. E que atuam os jogadores brasileiros viajam no domingo à noite. Nesse dia, a decisão do Rio-São Paulo. No próximo domingo, dia 12. O segundo jogo da decisão. Vai apontar o campeão. Vem bola na área. Aí cruzamento. Olha a chance. O... O que é o Corinthians? O... 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 É... 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 O Corinthians! O... A bola sobrou para ele, tinha o goleiro, tinha mais um jogador do São Paulo ali. Praticamente em cima dali, então não existia impedimento. O Leandro tocou na bola. Faz o segundo, o Corinthians vira que vira para cima do São Paulo. Vamos com nove no segundo tempo, dois para o Corinthians. Um para o São Paulo aí, a festa do torcedor do Corinthians. E aí o Leandro, pedindo autorização para voltar, ele foi comemorar fora de campo. Então está fora de campo, o Corinthians ficou com dez. Ele está pedindo autorização para voltar. O Edilson Pereira de Carvalho fica ali olhando e não vê autorização não. Está castigando. E o São Paulo vai para a cobrança, ele não olhou para o lado de cá. E dá para ver que o jogador do Corinthians quer voltar a campo. O assistente do lado de lá deveria sinalizar com a bandeira para ir formando. Aí ameaça o São Paulo, os jogadores do Corinthians já saíram para provocar impedimento. Com isso a cobrança não foi feita, agora vem bola na área. Aí o lançamento. Ficou com medo. O Lúcio Flávio de que o time do Corinthians saísse para ir do impedimento e fez o cruzamento fora da área. Belete, toca de lado. Aí o Lúcio Flávio, lança para a área. De cabeça a jamba, ela passou de defesa, defesa. E já tenta ligar de novo o contra-ataque do Corinthians, o jogo não para. Maldonado. Abertura aqui pela esquerda, Gustavo Neri é quem recebe. Reinaldo lá pelo meio, também o Dio. Ele tenta a tabela, botou na frente e recebeu de volta. Tem espaço. Fez a finta, foi para o chão, pediu. Falta o juiz, diz que não houve nada. Mangossegui. Hoje no Domingão do Faustão, daqui a pouco depois do futebol, o Domingão do Faustão vai ter muita emoção. Numa super homenagem a Zezé de Camargo e Luciano. Daqui a pouco. Reit, isso é falta ou não é? É falta porque o jogador do Corinthians não conseguiu passar junto a bola sem bater no jogador de São Paulo. Foi ao chão, ignorou a falta ao Edilson. Aí Van Peta sai tocando ali atrás, passando dos 11 minutos. Os Corinthians e o São Paulo. Van Peta. Trabalha na esquerda, Kleber é quem recebe. Benete fica na marcação à distância. Aí Van Peta. Gira aqui pela direita, Rogério é quem faz o domínio. Aparece por lá o Leandro ao torno do gol, no segundo gol do Corinthians. Primeiro foi do David, aí o Ricardinho. Puxou de lado, Van Peta aparece, vai arriscar a perna esquerda, é boa pra bater a direita. Trabalhou com Kleber. Prendeu a bola, ficou difícil, voltou no Van Peta, voltou errado. Lúcio Flávio briga pela bola, maldonado, tira de lá. Aí o Dio. Faz a proteção e toca bem, toca pro meio. Lúcio Flávio recebe, busca a jogada com Adriano. Adriano faltou no gol do São Paulo na cobrança de pênalti no primeiro tempo. Ali vem chegando o Lúcio Flávio, faz bem o toque, busca a jogada com o Reinaldo, vai passar o Gustavo Neri. Reinaldo domina, pode até bater pro gol. Tentou o toque lá na frente pro Gustavo Neri, pintou o corte. Aí Leandro. David já abriu aqui, na direita, Gil vai pela esquerda. São os três atacantes do Corinthians. E o Ricardinho já vai aparecer ali pelo meio. Aí o Gil. Tentou o contato com o Ricardinho, paralise, marca a falta, Edilson Pereira de Carvalho, Casa Grande. O jogo é outro, né? Melhorou muito o jogo em si, mas o Corinthians principalmente mudou. Ah, mudou. O Corinthians é outro time, não tem nada a ver com aquele do primeiro tempo. E tem sim a ver com aqueles outros Corinthians que vinha jogando antes aí, ganhou de São Paulo, que tá na final da Copa do Brasil. E a presença de área que era importante, não era bem um centroavante. Aí os jogadores do ataque de Corinthians se prepararem pra finalizar o jogo, não ficar tocando de lado, né? E finalizaram já duas vezes, em nove minutos, fizeram dois gols. Aí a preocupação do Rogério Senni. Ricardinho fica pra cobrança, Rogério também. Ricardinho veio na perna esquerda, saiu lá, vem Rogério, vem pancada, bateu forte, bateu na barreira. A sobra do Belete. Ele bate de lado e o lateral é do Corinthians. Copa do Mundo? Tá na Globo. Itaú, seja cliente Itaú, o banco feito para você. Aí o Corinthians a tentativa. Aparece por lá o Simplício. Reinaldo. Quem escorre de cabeça é Fábio Luciano. E o São Paulo fica tocando ali atrás. Aí vem o São Paulo de novo com o Lúcio Flávio. Recebe de volta. Tentou a tabela. Chegou o Kleber na marcação. E o Corinthians se ajeita ali atrás. Fabrício. Já passamos dos 14 minutos no segundo tempo. O Corinthians virou rapidamente no princípio. O São Paulo voltou no segundo tempo com a vitória de 1 a 0. Agora está 2 para o Corinthians e 1 para o São Paulo. 35 mil pagantes praticamente aqui. 34.514 pagantes. Sem dúvida nenhuma vão ter muito mais público no próximo domingo. Quando vai se completar a decisão do torneio Rio-São Paulo. Aí o Simplício. Tem gol por aí. Gustavo Nery faz um toque mais para trás. Aqui 2 a 1. Corinthians em cima do São Paulo. Belete é quem domina. Lançamento para Reinaldo. Ajeitou no peito. A bola escapuliu. E o Corinthians vai sair de novo. Tenta a saída do seu próprio campo de defesa. 1 para o Cruzeiro. 0 para o Atlético Parabéns. E lá na Arena da Baixada. Edilson de pênalti. Edilson que é outro que deve estar na lista do Filipão. Que sai amanhã às 2 horas da tarde. Olha o torcedor aí rapaz. Em ritmo de o clone. Aí o Corinthians trabalha. Ricardinho. Abertura na esquerda. Kleber orientou a subida do Gil. Tocou mais atrás para o Ricardinho. Passamos dos 15. O David recebe. Daí para Rogério. Gustavo Nery sai na marcação. Ainda Rogério não tem com quem jogar. Começa atrás com o Vampeta. São Paulo já cerca e já marca. Conta-se aquele São Paulo de muita marcação no primeiro tempo. Aí o Gil. Já tinha a chance do cruzamento. Pé-fé limpar a marcação. Ele e o Emerson. Puxou por dentro o Tocobê. Recebeu de volta. O Rogério. No lindo lance do ataque do Corinthians. O reflexo do Rogério para fazer a defesa. Vampeta bate, bate mal. Aí Simplício. O passe é ruim. O São Paulo além de estar assustado. Além de estar envolvido. O São Paulo parou de jogar também. Casa Grande, Noronco. O São Paulo eram os passes. Porque o Corinthians acerta. Veja só. O jogador do que diz para a bola o Vampeta. Tem várias opções de jogar. Olha só o Ricardinho agora. Opção do lado esquerdo. E o Corinthians agora conseguiu se agrupar. E no que se agrupa, troca passes e chega lá. E o Corinthians é um time de troca de passes. Vem sendo assim. Em vitórias importantes. Olha aí a chegada do Corinthians. Ricardinho. O Corinthians costura ali na área do São Paulo. Olha que bonito o lance anterior. O Gil. Como ele toca. Recebe de primeiro e chega batendo. A bola ainda bateu no jogador do São Paulo. E o Rogério fez a defesa. E tem escanteio de novo o Corinthians. 17 minutos. 2 a 1 o Corinthians. Jogo bom. Já era bom no primeiro tempo. Melhor ainda no segundo. Olha o cruzamento. Olha a bola para a área. A chance outra vez de David. Simplício estourou com ele. A bola foi pela linha de fundo. Então vamos lá. Vamos colocar a pergunta para você. Rogério Sene que está aí. Odida que está lá do outro lado. Da sua opinião. Qual dos dois. Será mais importante para o seu clube. De ir ao Rogério Sene. Mais importante para o seu clube. Nesta decisão do Rio São Paulo. Ok? Você tem o segundo tempo aí. Para acessar a página de futebol da Globo. Que você está abrindo aí o endereço. A página de futebol da Globo na internet. E nos ajudar. Dando a sua opinião. E assim que sair a lista. Às 2 da tarde. A diretoria do Corinthians. Vai pedir para que Dida não viaje no dia 12. Porque tem a final da Copa do Brasil no dia 15. O Parreira disse. Olha. Eu não posso pedir. A diretoria pode. Eu já estive do outro lado. Sei que é complicado. É. Vamos falar sobre isso depois desse lance. O que já ficou mais ou menos claro. Que o Roberto Carlos vai jogar dia 15 pelo Real Madrid. O Lúcio vai jogar dia 15 pelo Bayern Leverkusen. Se eles podem decidir a Copa dos Campeões da Europa. E se apresentar depois. Por que o Dida não pode jogar a final de Copa do Brasil? O que é vantagem para o time europeu em relação ao time brasileiro? É o argumento do Parreira. Exatamente este. Aí o torcedor São Paulino. Ordem do Nelsinho passada aos jogadores. Para o Fábio Simplício colar no Ricardinho. Ele não quer nada de espaço para o Ricardinho. Está começando a fazer a diferença o Ricardinho em casa grande? É. Eu acho que o Corinthians está fazendo a diferença. O Kleber está aparecendo. O Ricardinho aparecendo. Os três atacantes também. Eu acho que todos os jogadores. Fabrício também. E é o Fabrício quem carrega a bola. Mas o passe lá pela esquerda. O Kleber vai passar. O Gil domina. Já tocou no Kleber. O Gil seguiu. A jogada na frente é com ele. Saiu do gol. Rogério Ceni para fazer a defesa. Copa do Mundo. Está na Globo. Guaraná Antártica. Original do Brasil. Como botar fé? Aí Simplício trabalha. Adriano. Faz o toque na esquerda. Reinaldo vem buscar. Faz tempo que o São Paulo não chega com perigo. Tenta armar a jogada. Adriano de novo. Aperta o Corinthians. Vampeta. Toma. Toca para o meio. Aí Ricardinho. Rogério já passa. Já leva a velocidade. Já puxa o Corinthians. São quatro do Corinthians contra três do São Paulo. Está livre do outro lado o Gil. Vampeta. Fez a jogada. Vem chegando o Corinthians. Linda a fita. Botou na frente e bateu. Gol. É do Corinthians. O Gil número 10 termina com o jejum de 14 jogos. Sem fazer nenhum gol com a camisa do Corinthians no dia que ele está completando 100 apresentações do Corinthians. Lindo gol do Corinthians. Mostra o Corinthians no contra-ataque. Quero dizer, quatro do Corinthians contra três do São Paulo. O Gil fez a jogada. O torcedor vibrou. Três para o Corinthians. Um para o São Paulo. E o São Paulo. E o São Paulo mexe no time, César. Duas mudanças. Saindo Gil e Adriano para entradas de Júlio Batista e Souza. Júlio Batista, portanto, entra com a camisa 18. O Souza com a 25. Saindo no time do São Paulo, Adriano e Dil. O Corinthians não só vira como bota a frente. Três para o Corinthians. Um para o São Paulo. Está realmente numa grande fase o time do Corinthians dirigido pelo Carlos Alberto Parreira. Não jogou bem o primeiro tempo. A gente dizia, o Corinthians é forte, amigo. Pode virar. Aí o lançamento para a área. Mas o São Paulo também não está morto, não. O Juiz paralisou e marcou ali. Está lá em gol. Vamos ver o gol do Cruzeiro. Em cima do Atlético Paranaense. Vamos lá. Olha só. O Elton Paulo derrubou. O Edilson foi expulso. O Edilson bateu. E fez um a zero para o Cruzeiro. Aqui três para o Corinthians. Um para o São Paulo. A gente estava prontinho para repetir os três gols. A gente estava dois a um para o Corinthians. Agora fica pronto. Vamos mostrar os quatro. A três a um para o Corinthians. Aí recebe lá atrás o Emerson. Passando aí dos 21 minutos, vamos para 22 minutos. No segundo tempo, três a um para o Corinthians. Gustavo Nery. Cruzamento para a área. Rogério aparece. Faz o corte. Bola para frente. E olha o Cruzeiro fazendo o resultado fora de casa. Fábio Júnior, dois a zero para o Cruzeiro em cima do Atlético Paranaense. E lá na Arena da Baixada, amigo. Lá no Caldeirão do Atlético Paranaense. Fica sentindo o jogador do Corinthians. Será que nós temos aí os gols? Esse três a um, Corinthians em cima do São Paulo? Para que a gente possa rever os gols do Clássico aqui? Olha só. Esse é o primeiro gol do São Paulo na cobrança do pênalti. Aí o gol de empate com o David. O gol é a grande emoção do futebol, sem dúvida nenhuma. O Leandro fazendo dois a um. E olha que imagem bonita. A câmera colocada ali, a microcâmera colocada ali no gol. Mostrando para você o toque final do Gil no terceiro gol do Corinthians. E um golaço, hein, Galvão? Deu uma meia lua, acho que no Belete. Pegou do outro lado, bateu no Rui. Faz tempo que eu não vejo um gol desse tipo. Concordo que o gol é a emoção maior, mas nesse drible... Um belíssimo lance do Gil, realmente. Aí Vampeta para a cobrança. Daqui a pouco o Renato no Corinthians. O Corinthians vai mexer daqui a pouco com o Renato. Aí o Jean. Deu duro em cima dele, o Leandro. Jean girou. E por baixo chegou. O Leandro para fazer o corte. Gilmar já... Oh, Gilmar? O Rogério Senni, onde é que eu fui arrumar o Gilmar agora? Souza aparece ali pelo meio. Múcio Flávio. Aí o São Paulo vem para o ataque. Julio Batista recebe. Souza. Dois jogadores que entraram no time do São Paulo. Aí aparece Fábio Simplício. O São Paulo vem chegando. O Souza. Bonito lance, Gustavo Nery. Era a chance do gol. Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! 2, apareceu bem pela direita, bateu de perna esquerda, diminui a conta aí, o saldo negativo do São Paulo, 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo, um grande jogo, um grande clássico, e do jeito que você gosta, torcedor brasileiro, com muitos gols, está pintando a Copa do Mundo, vai chegando a Copa do Mundo, os jogos têm melhorado, os espetáculos têm ficado mais bonitos, o hábito tinha avisado, que quem pedisse cartão ia tomar cartão, cartão amarelo para Ricardinho, ó, você sabe, cartão amarelo é importante, amigo, cartão amarelo para Ricardinho, e o São Paulo tenta chegar no empate, primeiro cartão amarelo para o Ricardinho, a 3 a 2 para o Corinthians, a importância do cartão é o seguinte, depois do gol, do lance, porque se por acaso terminasse 3 a 2 e o São Paulo ganhasse por um gol, diferença foi outro jogo, se só tivesse esse cartão, o título seria do São Paulo por esse cartão do Ricardinho, que é o primeiro que aparece. E o cartão foi justo, né, Galvão, no momento em que o Ricardinho toca na perna do jogador e ainda o empurra, antes do jogo clássico, perfeito. Aí vem o São Paulo de novo, tentando o gol do empate, chega por lá, Anderson para fazer o corte. Só que no início da partida, acho que o César ou o Mauro ouviu o hábito falar que ia dar para quem pedisse, o Júlio Batista pediu o cartão para o Ricardinho, então ele tem que ter o Ricardinho pela falta e para o Júlio Batista, porque pediu o cartão. É, realmente, foi uma observação válida. E aí, se ele avisou antes do jogo, quem pedir cartão, eu vou mostrar cartão. O Corinthians vai mexer duas vezes aí, Mauro Naves. Exatamente, saindo o Fabrício, 25, para a entrada de Fabinho, número 21, e saindo também Leandro, 19, para a entrada de 20, Renato. Casa grande, alteração do Leandro para o Renato, o Parreira faz sempre. Agora o Fabinho, no lugar do Fabrício, o que ele pode estar pensando, o que ele está querendo mudar? Eu acho que o Fabinho marca mais, o Fabrício não está muito bem na partida, é um excelente jogador, vem crescendo muito, mas nessa partida não está tão bem, erra muitos passos. Talvez ele queira, sentindo o São Paulo crescer, marcar um pouco mais e fechar, ajudar a marcação. Três para o Corinthians, dois para o São Paulo, o Corinthians não para, você sabe, né? Nessa coisa de matar o Leão a cada três dias, como disse o Parreira, quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil, não tem jogo que menos em São Paulo, Corinthians e Brasiliense. O jogo do dia 15, será lá em Itaguatinga, no Distrito Federal, o sorteio na CBF, deu isso, primeiro jogo em São Paulo, e segundo jogo em Itaguatinga, e está empate no cartão amarelo, o cartão amarelo para o Emerson. Correto, você vai ver que no momento que o jogador faz a jogada, ele com a perna direita dá um pontapé, o derruba, também, o cartão justo. 27 minutos no segundo tempo, um grande clássico do Morumbi. Felipe Massa está aqui acompanhando, ele chegou, estava um a zero no São Paulo, virou para três, ele está aqui triste, agora já está sorrindo um pouquinho, e o São Paulo fez o segundo gol. Estava se achando o pé frio, Felipe? Eu acho que com esse gol deu uma melhorada, uma aliviada e um pouco de força para o São Paulo, mas eu vou ficar bem quietinho aqui, porque é melhor eu não falar nada. Aí vem o time do São Paulo, lá pela direita. Lúcio Flávio recebe. Tomou uma pancada aí. Pelo caminho, tomou uma pancada. Souza busca a jogada, cruzamento, saiu o Dida do gol. 28 minutos. Bate para frente o Dida. Vamos mostrar já já o segundo gol do São Paulo de novo, vamos mostrar também o segundo gol do Cruzeiro do Fábio Júnior. Contra isso, o São Paulo toca ali atrás. A discussão está aberta. O padre deve ter direito a casar, a ter filhos? Você vai ver hoje no Fantástico. Quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil, Corinthians e Brasiliense. No próximo domingo a decisão do Rio São Paulo, do Sul Minas, do Centro-Oeste, do Nordeste era a bola na área. Dida saiu para a defesa. E 9 horas da manhã tem grande prêmio na Áustria, amigo. Em Rubens Barrichello, tem Bernoulli, tem Felipe Massa, acelerando, trazendo emoção na Fórmula 1 para você que acompanha sempre, em todas as manhãs de domingo. Está animado, Felipe? Estou bem animado, a gente treinou agora em Valência, terça e quarta-feira, experimentamos algumas coisas novas para o carro e mesmo no ano passado a sobra foi muito bem, espero esse ano também de fazer uma boa corrida. Lá vem o São Paulo, botou na frente o Reinaldo, bateu, dida, fez a defesa. Copa do Mundo, está na Globo. Topper, a chuteira mais desejada no país da Copa. Aí o Corinthians tocando e tem mais gol. nas decisões dos títulos regionais. Robson, 3, Bahia 1, vitória. O Bahia sai na frente, treme a fonte nova. Aí o São Paulo. Souza recebe e toca de lado. Faz o simplício, descola o lançamento. Lá vem Belete, o autor do segundo gol, vem pela direita, olha o cruzamento, dida, sai para fazer a defesa. Aí, ele diz lá, mãe, estou na Globo. Valeu, garotão. Aí o Corinthians tocando. Você vê a tentativa do Renato? E o Corinthians já sai lá pela esquerda. Por lá, Kleber é quem domina. Ricardinho aparece pelo meio. Recebe Ricardinho. Rogério trabalha por aqui, 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Vampeta, 2 da tarde amanhã, Filipão. Lista definitiva. A maioria dos torcedores achou que nós vamos ter alguma surpresa. O Casagrande acha que vai ter surpresa. O Mauranho acha que vai ter decepção. O Hecht acha que não vai ter nem surpresa, nem decepção. Está tudo mais ou menos claro por lá. A partir de amanhã, amigo, é o seguinte. E a partir de amanhã é o seguinte. Se você gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Se queria alguém que não queria esse, queria aquele. A partir de amanhã, se é um esses 23, é com ele que nós vamos para a Copa do Mundo. E vamos fazer bonito na Copa do Mundo. O Brasil sempre se faz representar bem. Fica no chão o jogador do Corinthians. Vamos para o gol do Cruzeiro rapidinho. Tem gol do Cruzeiro. Fábio Júnior, roda aí. Aí o lance. Apareceu o Fábio Júnior. Só para tocar. Lá em Curitiba, os dois times estão com 10. Dois jogadores expulsos de cada time. E aqui o Diva sai fazer a defesa. Cabão, você falou em matar o Leão por dia, no caso do Corinthians de São Paulo. Alguns batadores de Leão estão cansados. Você viu que o ritmo do jogo caiu bastante. Dos dois times, os dois times estão cansados. São várias decisões a cada três dias, mas o Corinthians se arrisca. Vai para o ataque. Rogério tenta. Pediu a falta. O juiz mandou seguir. Foi falta, Hattie? Não, ele tocou na bola. O carrinho legal. Aquilo carrinho que vale, né? Aí o Souza. Lançamento na frente para Reinaldo. Por lá o Júlio Batista fechou o São Paulo. Ainda bateu. Dida salvou. Insiste o São Paulo. Lúcio Flávio cortou para dentro. Ele só bate de pé direito. Insistiu. Bateu para o gol. Não passou para ninguém. O Fábio Simplício se desesperou. E o Lúcio Flávio não passou para ninguém. Olha só a trombada ali com o dia. A bola sobra. Lá vem o Lúcio Flávio. Olha a câmera acompanhando. Correndo junto com a bola. Levando o lance para você. O jogador do Corinthians fica sentindo ali aos 32 minutos. Vamos ver o gol do Bahia. Terceiro gol do Bahia. Vamos lá. Vai pintar um lançamento aí, ó. Botou na frente. Aí o Robson chega na saída do goleiro para fazer o toque. Show de gols para você. Na transmissão da Globo. Aí lá vai a câmera na maca ali, ó. Vai faturar um carreto ali. Esse é o único carrinho que vai dentro do campo, né? Esse é o único carrinho que vai dentro do campo. Esse é legal. Aquele com os dois pés juntos no adversário não pode. É, mas está preocupante ali, viu? Você vê lá o Fábio do Sanco. Vai sendo retirado ali. O pomão no braço esquerdo. O pomão ali no braço esquerdo. Ele está sentindo ali. E aí vai sendo retirado. Nós temos também o segundo gol do São Paulo para mostrar de novo para você. Vamos ver? Olha o lance aí, ó. Como chega o Belete, firme de perna esquerda para bater. Segundo gol do São Paulo. Três, Corinthians, dois, São Paulo. Belíssimo jogo em casa grande. Belíssimo jogo. Principalmente no segundo tempo. É isso, o gol do São Paulo também foi uma trama bem feita. Uma tabela, a Souza, o Gustavo Neri cruzou. O Belete chegou do outro lado. Quer dizer, além de melhorar o rendimento dos jogadores, melhorou também a técnica. As jogadas começaram a sair. Aí vem Gustavo Neri. Mas o toque pelo meio, recebe de volta. Reinaldo. Júlio Batista está lá na área. Quem aparece é Fábio Simplício. Aí Maldonado. Souza. O toque na frente não chegou ao Simplício. Roupou a jogada por lá. O Vampeta. Se enrolou, perdeu. Gustavo Neri botou na frente para ninguém. Aí apenas a cobertura do Anderson para a saída do gol do Dida. Copa do Mundo está na Globo. Antártica com o Antártica é mais gostoso. Rogério bateu para frente. Quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil. Você vai ver na Globo. Corinthians e Brasilianse. No domingo as decisões. Jogos decisivos dos regionais. Rio, São Paulo, Sul, Minas, Centro-Oeste e Nordeste. Mas antes, nove da manhã. Todas as emoções do grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. Com Felipe Massa, com Rubens Barrichello. Com Henrique Bernoulli. E com o Schumacher, Cláudio. Aí vem bola. Nada do Corinthians. Lúcio Flávio sempre o homem da cobrança. Jogou para a área. Vampeta tirou de cabeça. E Corinthians se ajeita ali atrás. Corinthians fez duas alterações. Parece que vai fechar mais ainda. Estou vendo o Batata por ali. Só precaução, Galvão. Só por causa da dor no braço do Fábio Luciano. A Rena chamou e falou. Deixa o Batata pronto aqui. Aí, mora o Nave. Sempre atento ali, Macho. E o César Augusto também. Ligado nas coisas do São Paulo. E lá vem o São Paulo. Pelete parte lá pela direita. Ele tentou. Júlio Batista saiu dívida do gol para fazer a defesa. Hipertensão e adrenalina pura. Em três provas alucinantes. Hoje, depois do Fantástico. Para trás, Emerson faz o domínio. Seria até normal que o jogo caísse um pouco no ritmo, como disse o Noré. Porque os menos 20 minutos no segundo tempo foram alucinantes. Foi o ritmo de Fórmula 1. É maravilha os primeiros 20 minutos. Júlio Batista. Olha o Rogério. Está jogando bola, viu? Casa Grande. Mas o Filipe chegou a falar assim. Não sei se vê. Eles trabalham com o grupo o ano inteiro. Agora o Filipe e o Rogério estão comendo a bola. Ele deu dois exemplos. Aí chega ele por ali. Dentro do lance. Se ajeita o São Paulo de novo. Aldonado. 36 minutos. Belete, o homem do segundo gol. Está jogando ali. Está com a cabeça na lista de convocação amanhã às duas da tarde. Reinaldo. Não quis jogar pela esquerda com o Sousa. Preferiu tentar decidir sozinho. A bola desviou. Põe pela linha de fundo. É escanteio. O menininho ali balança a bandeira do São Paulo. O Reinaldo vai se posicionar na área. E o São Paulo tem cobrança quando nós vamos chegar aos 37 do segundo tempo. Cinco escanteios para cada lado. Equilíbrio nos escanteios. Um cartão amarelo para cada lado. 3 a 2 no jogo para o Corinthians. O São Paulo vai tentando chegar ao gol do empate. Lançamento para a área. O toque de cabeça. A bola passa. O Reinaldo se posicionou. Ela passou nas costas dele. É escanteio de novo. Olha como o Reinaldo fechou. A bola passou nas costas dele. Sousa. Para receber outra vez. Tentou ali ali em fundo. Ainda ele. Cruzamento. Bola para a área. Lá pelo meio. De qualquer maneira quem tirou. Por lá foi o Kleber ajudando a defesa ali no meio. Insiste o São Paulo. Se segura como pode o Corinthians. Ricardinho. Fez o toque para o Renato aqui pela direita com o David. David o autor do primeiro gol. Busca a jogada com o Gil lá pela esquerda. O autor do terceiro gol. Lá se ele tenta repetir o drible. Tocar de um lado e pegar do outro. Há muito tempo atrás era chamado o drible da vaca. Aí o cruzamento vem para a área. Você toca de um lado e corre pelo outro para pegar. Como o rabo da vaca que fica balançando para um lado e para o outro. 38 minutos. Outro escanteio para o São Paulo na direita. Aí sim no São Paulo. César vai ajeitando para a cobrança. Todo mundo vem aí. 26 dias. Para a França e Senegal abrirem a copa. E você ficar ligado mais ainda na Globo. Olha a bola para a área. Dida vai lá em cima e pega. Ricardinho. Outra vez são quatro do Corinthians contra três do São Paulo. É a segunda vez que isso acontece. Na outra deu gol do Corinthians. Fabinho lançou. E outra vez ele ia lá para o Gil. É que apareceu o corte do Emerson. Aí Renato. Tem o Gil por ali. Jogou para a área. O Corinthians chega por baixo. Gustavo Nery tira. Ricardinho. Abriu para Fabinho. Tentou de primeiro. Isolou. Jogou longe do gol. 39 minutos. Copa do Mundo vem chegando. Copa do Mundo vem chegando. Olha a Copa do Mundo ali passando. Para você já. Copa do Mundo é na Globo, amigo. Você sabe. Começa dia 31 com França e Senegal no dia 3. Tem Brasil e Turquia. Aí vem o São Paulo tocando. Gustavo Nery. Não darei para dizer que tem jogo decidido na Casa Grande. Porque o São Paulo pressiona e o Corinthians vai no contra-ataque. Ah não. Não está decidido. O rendimento do Corinthians caiu. O São Paulo se motivou com o segundo gol. Está pressionando. Abre para o contra-ataque do Corinthians. Mas está pressionando também. E esse resultado justo de diferença de um gol, mesmo que permaneça assim, não é? Abre uma perspectiva melhor para o jogo do próximo domingo, né? Olha aí. Vamos esperar o lance. O confronto entre os dois times, né? Aí lançamento para a área. Cadida saindo do gol para fazer a defesa. Olha, eles têm se repetido no confronto, mas ao mesmo tempo se repete nos jogos bons. Todos os jogos que já tem vinte por isso de São Paulo são muito bons, equilibrados, velozes. Tem um segundo tempo desse jogo, por favor, dá, apesar do cansaço dos jogadores. É goleiro, caralho! Aí o lateral é para o Corinthians. Você está vendo aí o David, marcado pelo Emerson. O Rogério vem para a cobrança de lateral. Fabinho recebe pelo meio, faz o trabalho com o Kleber. O Rai domina, Renato vem buscar. Quarta-feira, Corinthians e brasileiros começam a decidir. A Copa do Brasil, olha o Corinthians em busca do quarto gol. Olha a chance, perdeu! David perdeu sem o goleiro, sem ninguém. Ela já tinha passado pelo Rogério Ceni, repara, ele tenta bater. Pegou mal na bola e atrasou para o Rogério Ceni. Mas é aquela história, o São Paulo se manda atrás do empate e está se abrindo para tomar um quarto gol no contra-ataque. E esse lance, assim, parece grotesco, né? Mas acontece. Já aconteceu com você, Casalina? Já aconteceu. Porque você perde a noção da distância. Você quer olhar para o gol, você quer ver onde está o goleiro e quer ver onde está a bola ao mesmo tempo. E, de repente, ele colocou o pé, depois que a bola bateu, ela pegou mais leve. Olha outro contra-ataque. Olha o Corinthians chegando de novo. Líbero, Ricardo Ceni corta. E o que passa na cabeça do jogador? Você não tem outra dúvida. A bola está vindo na sua direção. Sem o goleiro, o goleiro caiu lá, você fala, eu fiz o gol, vou comemorar. E acaba errando. Você vê o Rogério Ceni saindo de Líbero? E vamos ter aí diferença nos cartões amarelos. Cartão amarelo, para quem? Gil. Gil toma o cartão amarelo. Ele entendeu que essa jogada do Gil, que, na minha opinião, ele tocou a bola, ele não tocou no adversário, como falta e aplicou o cartão amarelo. Esse é que é o problema de você decidir o campeonato no número de cartões amarelos. Já tem tanta coisa que pode ser mudada por má interpretação do juiz, o cartão amarelo, então, não serviria para isso. Essa é uma delas, claro, mas o cartão amarelo não pode servir para isso. Concordo com você. Agora, depois, quando eu estiver assim, eu não vou ter tempo para te explicar, mas tem uma que a FIFA preparou para a Copa do Mundo, que vai ser, possivelmente, uma das grandes confusões em termos de arbitragem. Vai pensando como é que você explica bem curtinho. Agora você está devendo, amigo. Se vira. Vem bola na área. Aí, Souza, para a cobrança. Insiste o São Paulo, o Bennett tenta e joga longe do gol. Rapidamente, é o jogador que fingiu que sofreu uma falta, o árbitro pune o zagueiro com uma expulsão, um cartão amarelo, e depois, o jogador vendo que não houve absolutamente nada, o jogador tem direito, caso o zagueiro que foi punido, de recorrer com a tecnologia à FIFA e a FIFA vai abolir esse cartão amarelo ou essa expulsão. Vai ser uma grande confusão. Ou seja, a televisão vai poder dar o direito de um recurso, como se fosse um julgamento. Exatamente. Perfeito. Eu acho que vai ser complicado, viu? Que seria um caso desse aí. É, eu já prevejo uma Copa do Mundo com problemas de arbitragem. São 16 países que, na minha opinião, vão fornecer hábitos de baixa qualidade. Vai ver aí. 43 instantes finais por aqui. Pode acontecer muita coisa ainda. 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Tentou partir o Renato para o ataque, ficou sentindo a perna. Maldonado fez o corte, o São Paulo vai tentar ligar o contra-ataque. Reinaldo, lançamento pelo meio. Vampeta chega para fazer o corte. Quanto será que ele vai dar de acréscimo? Olha como está sentindo o jogador do Corinthians aí. Alex Mineiro diminui para o Atlético Paranense, também de pênalti, como eu disse, tinha feito o primeiro do Cruzeiro. E o Gama faz 3 a 1 no Goiás. Timba, faz mais um, tinha feito o segundo, faz o terceiro. E aqui o São Paulo se ajeita lá atrás com o Jean. 43, vamos para 44. Copa do Mundo está na Globo. Em Bratel, quer se dar bem? 21 todo dia. Vamos para 44 minutos na sequência, meu amigo Fausto Silva vem com o Domingão do Faustão. Uma homenagem muito especial hoje, uma super homenagem. A Zezé de Camargo e Luciano. Já já Fausto Silva, o Domingão do Faustão. Depois tem Fantástico com Pedro Bial. Aí Rogério. Vai tocando o time do Corinthians, 3 Corinthians, 2 São Paulo. Quarta-feira tem Corinthians e Brasiliense, no próximo domingo tem de novo. São Paulo e Corinthians. E lá vem o Corinthians ganhando por 3 a 2. Ricardinho. O Gil escapou por lá, e o cruzamento. Rogério Semi outra vez fazendo a defesa. Ai, tinha arbitragem, jogo não foi fácil não. Não, não foi fácil, foi uma outra excelente arbitragem, do Edilson Pereira de Carvalho, e que continue assim. Espero que seja um bom árbitro para o futuro. Aí Gustavo Neri. 44. Quanto tempo que ele vai dar de acréscimo? Será que já falou? Dois minutos. Dois minutos ele vai dar de acréscimo. Aí Reinaldo, vamos ter jogo até 47. Vamos chegando a 45. Dois minutos para o São Paulo tentar o empate. Dois minutos para o Corinthians se segurar. Mas o equilíbrio. Há duas quartas-feiras atrás, 2 a 0 Corinthians. Na última quarta-feira, 2 a 1 São Paulo. Agora 3 a 2 Corinthians. O que será que vai acontecer no próximo domingo? Aí Belete, lançamento para a área, subiu o Dida para fazer a defesa. Temos que fechar uma pesquisa aqui, né? Vamos lá. Vamos ver. Quem é mais importante para o seu clube nessa decisão? Dida ou Rogério Ceni? Dida 49,7. Rogério Ceni 50,3. Que equilíbrio, amigo. Empate técnico. Absolutamente. Dois grandes goleiros do futebol brasileiro que seguramente estarão na lista de amanhã e vão à Copa do Mundo. O outro é o Marcos. Aí vem chegando o Corinthians. Renato arriscou na perna esquerda, jogou longe do gol. Casa Grande, Noronha. Belo clássico e fica uma perspectiva para a decisão de domingo. Ótimo clássico. Só indo no segundo tempo e com certeza o próximo domingo vai ser igual. Olha, o principal desse clássico foi o equilíbrio, né? Primeiro tempo melhor o São Paulo. Primeiro tempo melhorou. O São Paulo reagiu, olha aí. Olha o São Paulo chegando, arriscando. A bola bate no meio no caminho, hein, Fábio Luciano. Equilíbrio como destaque, né, Noronha? É, o jogo é equilíbrio. Olha, não se faz isso nesse equilíbrio. Olha o Kleber falhando. Tentativa de cruzamento. O São Paulo chegando. Fábio Simplício ficou sem ângulo. Bateu para trás. A tentativa do empate ainda se segura. O Corinthians Kleber tira. Insiste o São Paulo. O Belete vai para o chão pedir o pênalti. O juiz mandou a seguir. O Felipe Massa São Paulino aqui levou as mãos à cabeça. Ficou desesperado. Mas é o Corinthians quem vai no contra-ataque do outro lado. Agora o Kleber deu a chance do gol e depois salvou o gol. E o juiz aí paralisa a marca falta. Será que vai ter cartão? Não vai ter, não. Ele estaria apenas para marcar com o spray o lugar da falta. Para marcar o lugar da barreira. 46 e 49. O Corinthians está. Olha o lance lá para ver se foi pelo time da Nath ou não. É, empatou agora, né? Em termos de cartões amarelos. Estava 2x1. Agora 2x2. Quem tomou o cartão aí? O Jean. O Jean. Dois cartões amarelos para cada lado. Dois cartões amarelos eles vão empatados. Para a decisão do próximo domingo. Mas está 3x2 nos gols para o Corinthians. Ainda bem que prevalece os gols, né? O cartão amarelo não é o primeiro critério. O primeiro é o gol marcado. Senão daqui a pouco eles vão dizer assim, ó, foi 6x0. Mas não vale não. Vale o cartão amarelo, tá? Aí vem o São Paulo pela direita. Final de jogo no Morumbi. Três para o Corinthians. Dois para o São Paulo no primeiro... O Céu da Paução! O Céu da Paução! O Céu da Paução! Obrigado.